Fala aí amigo das cordas, tudo já com vocês? Eu sou o Maís, seja muito bem-vindo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês outra forma de estar estudando a Pentatônica no ciclo de 4, beleza? E no finalzinho de repente eu dou uma dica plus pra vocês que pode terminar num próximo vídeo também, beleza? Mas, antes de começar, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, ative o sininho da notificação pra você não perder um dos meus conteúdos, deixe seu like pra fortalecer, compartilha com o amiguinho pra ajudar a esperar mensagem, estamos juntos e bora pra aula Então pessoal, como eu tenho abordado com vocês nas últimas aulas, falando sobre o ciclo de quartas, que é bem legal pra você estar estudando aí pra você colocar na sua cortina de treinos, porque você meio que aborda todas as possibilidades de tons que a gente tem no instrumento, beleza? Então, isso é muito interessante, isso é muito relevante e você vai adquirir mais mobilidade no braço da guitarra e vai tocar em qualquer tom, não vai precisar ficar cismado, como que faz, se bá, tom é bemol, tom é dó sustenido, entendeu? Fica tranquilo, você fica suave pra improvisar, beleza? E hoje a gente vai usar o ciclo de quartas pra treinar pentatônica e isolando sete de cordas Como é que a gente vai fazer? Vou pegar, por exemplo, a pentatônica de dó começando do quinto grau, que é aqui, ó O que eu vou fazer? Eu posso pensar em dois sete de cordas Aqui de baixo, ou colocar a terceirazinha aqui, ó Mas o importante é separar, beleza? Você pode separar de duas em duas ou de três em três É bem interessante, vou mostrar pra vocês como vai ficar mais ou menos aqui Então, ó, tem o dó Foi pro fá, ó Si bemol Agora, ó, mi bemol Vou fazer ele aqui, ó Agora, isso tá certinho aqui Eu achei que eu tinha errado aqui Certinho, ó Agora, lá bemol, olha aqui Agora, ré bemol Tá vendo? Eu nem mudei a escala Por quê? O desenho que eu tô usando em lá bemol é esse Começando no quinto grau, ó, no primeiro grau E o desenho do ré bemol é o de quinto grau Beleza? Então, você pode estar treinando dessa forma Porém, vai ter horas, vai ter momentos que a escala não vai mudar muito Então, se você estiver treinando sem um back, sem um track rolando Você vai sentir que não mudou quase nada Praticamente nada Você não mudou o acorde, não mudou a escala E vai refletir no som que vai estar emitindo Que não vai ter mudança nenhuma Mas se você colocar três cordas, já tá a diferença Porque não tem nenhuma escala pentatônica Que se parece com três, sete de cordas, beleza? Então, você pode fazer, ó, dó Olha o fá Ó, si bemol Mi bemol Lá bemol Ó, é bemol Fá sustenido ou sol é igual Si Mi Beleza, pessoal? Você consegue sentir a mudança do acorde mesmo. Você não fez o acorde mudando. Você mudou só a escala. Viu? É bem legal, é bem interessante. E tenta usar o swing e fio que eu falei com vocês. Beleza? Bem interessante. Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Eu falei no começo do vídeo que eu ia falar sobre mais um implante. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo porque eu vi que a bateria da minha câmera está querendo acabar. Então, para mim não perder o play, eu vou deixar do jeito que está. Então, a dica é treine cinco de quadros com sete de duas cordas e sete de três cordas. Beleza? Lembrando que em duas cordas pode ser que em algum momento você não sinta a diferença. Você fica treinando sem nenhum track por cima porque a escala na porta dela é bem parecida com outros formatos. Beleza? E treine com três também porque é bem interessante. E você pode treinar ele na parte grave também, aqui no meio. Então, use a atividade e treine dessa forma. Depois eu faço mais vídeos usando outros jeitos e quero fazer um vídeo também falando sobre a escala maior dentro do ciclo. Beleza? Para você que já é avançado, já tem mais intimidade com a peratônica, já passou por ela, sabe usar a escala maior, mas quer dar um up. E vamos colocar ela no ciclo de patos também, beleza? Então, essa é a dica de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer, para ter os mil inscritos. Ative o sininho da notificação para você não perder nenhum dos meus conteúdos. Deixe seu like para dar uma moral para a gente aí. Vocês não sabem o rolê que é para gravar esses vídeos. Dá uma moral para nós. Compartilhe comigo e vai ajudar a espalhar a mensagem. Deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma direção, alguma dica, alguma ideia para vídeos, deixe aí nos comentários. Vai ser uma honra gravar vídeos que vocês pedem, pedem, beleza? Então, tamo junto. Ficou Deus e... Até o próximo. Fui!